Começamos nosso decore num elevador, porque estamos indo para um apartamento. O que a gente vai ver? Nem eu sei. Vamos lá? Lucas! Nossa, o que nos espera hoje? Seja bem-vindo, Lelinha. Hoje nós temos um projeto muito especial que nós desenvolvemos junto com o pessoal da Cia Luz e pensamos em todos os ambientes com muita iluminação. Gente, olha isso. Eu amei. Para começar por esta chegada, Lucas, a pessoa já chega chegando. Olha aí a primeira dica para você aqui no nosso decore. Se você tem a possibilidade de estar num apartamento um por andar, já chega em grande estilo? Pois é, esse apartamento tem esse grande diferencial que é o UAU com essa ferragem em ar-nouveau, que dá um toque muito especial. Com isso, nós utilizamos peças com um estilo bem clássico, como o bacará. O bacará e outras peças em cristais também que fizeram todo o diferencial no nosso projeto. E continue nesse estilo. Quer dizer, Lucas, que esse estilo aqui, quando tem essas curvas, é o... Ar-nouveau. Ar-nouveau. Um chiquetérrimo. E olha essa... é uma leitura de um bacará. Exatamente. É uma leitura do bacará. É um úlcero muito utilizado na França, no século 20 e 30, né? Que era desenvolvido com os cristais lapidados e ele tinha essa cúpula. Então, todos esses detalhes são reproduzidos nessa peça e apresentam esse grande estilo. Gente, maravilhoso! Olha isso, gente! Cia Luz! Cia Luz. Quer dizer que não precisa ir para a Europa? Não, não precisa ir para a Europa. Essa é uma fabricação da Cia Luz, né? As peças são todas desenvolvidas lá e a gente escolheu essa peça específica para esse projeto. Maravilhoso! E você compôs com uma mesa de entrada, uma mesa mais baixa, centralizando bem abaixo do lustre. Exato, Lelinha. Aqui, a mesa, ela recebe as pessoas, né? Então, a gente deixou esse espaço, esse lobby maior com essa mesa que tem um espelho, né? Que reflete a luminosidade do lustre, né? E em cima ficam alguns objetos de decoração para poder compor o ambiente. Olha só, bom, a gente tem ambiente para cá, ambiente para lá. Vamos vir nesse aqui, que olha que interessante. Aqui eu já noto que você fez uma iluminação. Eu estou vendo pelos móveis. É bem pontual, porque aqui a gente tem um banco lindo, que a gente vê que tem duas luzes focadas. Naquele sofá também a gente nota que tem uma luz focada. É para criar uma cena? Exato, aqui nós estamos trabalhando um ar mais contemporâneo, com linhas mais retas do mobiliário. Com isso, nós utilizamos as lâmpadas AR111, que elas proporcionam esse foco maior pontual. Como aqui é uma sala de home, leitura, algo assim mais descontraído, a gente trabalha com uma iluminação mais pontual. Ela não é tão presente quanto o bacará. Olha só, gente. Quer dizer, dá para mesclar. Exato. Não é porque você pôs para o bacará que tem que ser tudo no estilo extremamente clássico. Exatamente. O contemporâneo permite muito isso. Nós misturarmos estilos que fiquem lineares, que fiquem numa linguagem harmônica. Eu acho que a harmonia nos ambientes é o que mais conta no projeto. Tenho certeza disso. A gente fala muito disso, a gente traz muito isso aqui no nosso decore, que é essa mistura. Até porque quando você mistura, você abre a possibilidade da pessoa criar uma decoração nova, bacana, mas usando o que ela tem, né, Lucas? Sim. O legal de pensar o projeto é sempre atrelar o novo com aquilo que a gente já tem ou aquilo que a gente já é acostumado. Nas nossas propostas, a gente sempre busca uma parte mais clássica com uma parte mais contemporânea para dar essa harmonia dentro do projeto. Bom, vamos lá. Eu tô vendo aqui que tem umas poltronas lindas. Que ambiente que a gente tem aqui? Aqui nós criamos um espaço de contemplação. O espaço de contemplação, ele tem essas duas poltronas e ele é voltado para essa bela vista que nós temos das avenidas. Então é um espaço para uma leitura, para conversar, para até tirar um cochilo, né, com essas poltronas. Adorei essa ideia. Tá aí, gente, uma ideia muito bacana. As pessoas, às vezes, ficam se limitando. Não, eu moro num apartamento, não dá para ter essa área. Que você chamou de área de contemplação. Exato, área de contemplação. Local para ler um livro, para conversar com alguém, ou para tirar um cochilo, ou ver um Instagram. Você senta na poltrona e fica bem à vontade. Amei, gente. Adorei. Com uma vista maravilhosa. Agora vamos lá. Vem com a gente, porque o apartamento que a gente traz hoje não fica por aqui. Aqui você já traz um ambiente diferente, outro ambiente. Exato, Lelinha. Aqui nós temos o living, né? O espaço onde as pessoas chegam pelo lobby, atravessam para o living, onde para conversar, ter uma reunião, receber os amigos mesmo, fora da área da TV, como nós estávamos vendo. Gente, você sabe o que eu adorei? Essa maneira como você trouxe, Lucas. Parece que tudo tem um movimento, né? Você trouxe uma coisa de movimento para o apartamento. Você criou ali uma área para ver TV, mas não ficou com cara de sala de TV. E aqui você criou um living, uma coisa realmente, acho que a palavra é movimento. Exato, né? Esse formato mais orgânico dos móveis, mais curvos, possibilitam muito isso, né? E como a gente está unindo jantar, aula de entrada, home, o espaço de contemplação, eu acho que todos os mobiliários se conversam, né? Mesmo que nós temos lá umas poltronas mais clássicas, aqui nós temos algo mais versátil, uma coisa mais, uma forma mais moderna, que é o redondo, que é o curvo. E novamente eu volto a falar da mistura dos estilos, que eu estou achando super legal. Vocês notem esse ambiente como um todo, como ele é harmônico. E realmente você trouxe linhas retas, linhas curvas, o bacará, o clássico, enfim. Aqui a gente pode até falar que tem um quê? Bem moderno? Exato, nós trabalhamos essas peças em preto para dar destaque no piso e nos acabamentos, né? Como nós temos aqui ao lado a aula de entrada, que é no estilar Nouveau, com os ferros pretos, e também temos o painel de madeira, a gente buscou um ar mais sóbrio para os móveis, né? Não destacando eles, destacando todo o entorno, toda a beleza do apartamento. Gente, olha, ficou maravilhoso. E essa iluminação que você fez, esse gesso, gente? É, esse aqui é um formato mais simples, né? Uma luz indireta, que fica bem aconchegante o ambiente, ele fica bem iluminado também, né? E como nós temos a grande peça, que é o bacará, nós não queríamos mais nenhum destaque dentro da sala. Nós deixamos ele por conta do bacará. Então aqui a gente trabalhou com esse formato mais linear. Gente, eu adorei, porque aqui você fez essas, são colunas, é isso? É, são sancas abertas. São sancas abertas, esse é o nome, ficou maravilhoso. Ali também você fez a sanca também? Sanca, é, lá a sanca aberta também, né? E ali a gente tem o diferencial que tem a parte dos equipamentos de som embutidas nele. Então tem o telão, tem o lift do projetor, fica tudo dentro desse rebaixo. Gente, olha só, a funcionalidade também vem junto com a decoração. Exato. Mas eu tô vendo ali, através destas cortinas, que tem mais ali pra gente ver. Tem mais, um espaço super especial. Então vamos lá. Gente, você caprichou mesmo. Olha que varanda linda. Meu Deus, que chiqueza. Até aqui tem cristal? Exato. Aqui nós trabalhamos uma peça bem mais contemporânea, né? Que ela tem esses cristais amassadinhos, que são em duas tonalidades, o âmbar e o transparente. Isso mostra também pra gente a versatilidade do cristal na decoração, né? Como uma peça mais contemporânea pode ser usada numa área mais externa. Que legal, gente. E aqui a gente vê bem isso, que o cristal ele vem em várias leituras. Ele vem chiquérrimo, cheio de... aquela coisa clássica, classudo e despojado, moderno. É uma peça de designer, né? Isso, ela é uma peça da Cia Luz. É um produto que foi desenvolvido pelos designs deles. Que tem esse formato orgânico, que remete à ideia da árvore, né? Essa parte dourada em cima, que são os galhos. E as pétalas amassadas são os cristais. Então isso tudo remete a uma coisa mais natural. E eu pensei, quando eu pensei nessa peça, eu imaginei que casasse exatamente com a proposta do apartamento. Com a Nouveau da entrada, com o clássico e uma peça mais contemporânea. Parabéns, Lucas. Maravilhoso. Um apartamento amplo, um apartamento muito bem ambientado. Você conseguiu explorar tudo que o apartamento tinha de bom. Eu acho que isso é muito importante e muito legal. Você valorizou os itens importantes. Respeitando, a gente nota que, assim, a personalidade de quem vai morar aqui. Eu acho que isso é super importante. Você precisa ter um ambiente legal, bonito, descolado. Mas a gente nota num cantinho ou outro a personalidade de quem vive aqui. Que essa sempre tem que ser respeitada. Exato, Lerinha. Obrigado. Fico feliz que tenha gostado. A gente pensa muito no cliente como o principal protagonista do projeto. Então, atrelado a isso, a gente desenvolve e pensa em todos os ambientes, todos os detalhes. É isso aí. Eu é que agradeço a sua presença e o nosso decore, levando pra você dicas e mais dicas pra você deixar o seu ambiente muito mais bonito, do jeito que você sonha. Agora, nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta. E aí E aí E aí Obrigado.